Ir na estrada no fim de semana é pra festejar, caçar e fazer loucuras. Mas em 2010, quatro amigos redefinirão um novo nível para o que é irado. Joga. Ah. Ai, na boa, é sério, o que a gente vai fazer? Esse jogo é de mulherzinha, vamos invadir uma escola, tocar o terror, sei lá, qualquer coisa. Tem a vitamina aí? Como é que é? Galera, olha só. Pega mal, quatro homens dentro de uma banheira, não pega? Isso aqui é pra macho, valeu? Você não viu motoqueiros selvagens não, entra? O que aconteceu ontem à noite? Será que tá rolando algum evento retrô? Tem alguma parada sinistra, hein? O cara tá com toca-fitas. Ih, bolainas! Deve ter alguma explicação pra tudo isso. Só o cabelinho do maluco? Aí, o Michael Jackson é de que cor? Ah, negro. O que é esse? Festival de inverno de 86. Não tô entendendo, a gente voltou no tempo. Que medo. Deve ser algum tipo de banheira. Que é a máquina do tempo. Em breve. Aquele modelo que vocês têm ali é muito especial. Tu sabe o que tá acontecendo, não é, Coroa? Qual é? A gente tá nos anos 80, vamos aproveitar amor livre. Vamos começar a festa. Mamãe. Esqueça o presente. Por que eu terminei com ela? Eu devia estar louco, né? Caraca! Agora o universo tá me dando outra chance. Vai ser o melhor fim de semana da minha vida. Acho que eu tô grávida. Mude o futuro. Dá pra gente ganhar dinheiro aqui. A gente pode inventar iPod, celular, Twitter, até mesmo Viagra. A gente pode combinar Viagra com Twitter. O quê? Tuitagra. Boom! E viva o passado. Você tá terminando comigo? Não é assim que funciona não, hein? Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar gorda, mas vai ficar muito gorda. A ressaca. Posso te mandar um torpedo depois? O quê? Que horas fica online? Não tô entendendo o que está falando. Como eu faço pra te achar? É só me procurar. Já existe o Google?